Douglas, aproveitar também tem um projeto seu aí bacana, né, que dá título de Itapajéense ao senhor Ribamba Ramos, né, historiador e uma notícia boa e importante pra ele, pro município, ele que conhece tanto da história de Itapajé, né? Com certeza, Jorge, é uma satisfação, né, tá dando esse título para um cidadão que eu já considero Itapajéense, né, apesar de ter nascido lá em Itaperuaba, mas é um cidadão que vem levando nas costas, né, na cabeça e nos seus arquivos, né, a história aqui do município de Itapajé, que é tão importante, né, é uma nação, o município, ele não sobrevive, né, se não tiver história. E o Ribamar Ramos vem fazendo isso aí, né, de maneira, né, de uma maneira, assim, espetacular aqui no município de Itapajé e eu sou um admirador dele, né, esse projeto partiu de mim, né, não foi o Ribamar que me procurou pra fazer, e sim eu que procurei o Ribamar, né, Ribamar Ramos, o Ribamar Ramos, como é conhecido aí no Facebook, né, nas redes sociais, eu que procurei pra realmente dar a ele esse título, né, que eu considero, né, muito importante pro município.